Nos relacionamentos amorosos, é difícil encontrar pessoas que não mantenham expectativas de receber o que doou para o parceiro. Deu um presente pra ele e ele esqueceu, não te deu nada. Qual a tua reação? Ah, vou esperar que no dia seguinte, no final de semana seguinte, ele arranje alguma coisa pra me dar, né? E tem que compensar, tem que ser um presente mais legal do que ele ia dar no dia dos namorados. Tem que dar em troca, porque senão, por que você vai estar numa relação se você não recebe nada em troca, né? Não faz sentido. E não é só em data comemorativa que homens e mulheres esperam ser correspondidos. Acho que não é uma questão do presente, né? Acho que é uma questão do carinho. Se ele lembrar, fizer alguma coisa legal, aí tudo bem, não é o valor do presente. Mas se esquecer e pra ele não passar o batido, aí não é legal. É, pelo visto, no jogo do amor, ganhar alguma coisa em troca é o que a maioria dos casais almejam.